Não tem, velho. É louco. Verdade. O russo cantando moça é foda mesmo. É foda, é foda, é foda. É foda. Qual foi o lugar mais maneiro que tu fez se for esse da Croácia? Ah, eu achei muito legal. É inesquecível pra mim aquela... Pô, é um coliseu, né? Você fala, pô... Eu tô num coliseu na Croácia, tio. Tinha quantos caras lá? Ah, tinha algumas mil pessoas lá. Tem uma foto. Acho que se eu escrever aqui, pula, vai aparecer. Eu mostro pra você. Como é que é o nome lá do... Pula é o nome da cidade. Vê aí pra mim aí, Vitão. Aqui, ó. Eu até tinha uma foto aqui, ó. Antes do show, né? Porra, é um coliseu. Porra, bonito mesmo. É aqui, ó. Nossa. Ó o coliseu ali, ó. Galera. Nossa. Loucaço, né? Assim você me mata. É, porra. Aí, ó. É aí, ó. É esse aí, velho. Aí você imagina, você meteu um porraninho. Ó a água. É. Ó o mar. Aí tem o coliseu atrás ali, ó. Você fala, porra, vou tocar aqui, cara. Aí eu fui fazer... Fomos curtir a praia nesse dia. Um dia antes do show. Que a gente chegou um dia antes. Cara, eu não consegui ficar na praia. Os caras não deixavam. Não deixavam. Tipo, porra, todo mundo veio tirar foto, virou aquela coisa e tive que ir embora. É louco, né? É muito louco. É massa, é massa. Deve ser uma... Deve ser uma... Assim, assim, esse é meio que... Tudo bem, a gente procura isso, né? Quem trabalha com... Vamos lá. Eu tô falando na internet, você com a música e tal. A gente... Você acaba... Esse é o caminho... Se você tiver sucesso, esse é o caminho natural. Sim. Né? Mas, porra, tu não sentia saudade não de só ir almoçar com a tua família e ninguém vem falar contigo? Tem, tem. Porque tu parece ser um cara bem tranquilão, cara. De boa, de boa. Igual você falou o lance assim, pô, o meu dinheiro tá lá nos bois. Meu dinheiro tá guardado. Meu dinheiro eu investi. Meu dinheiro... Não é... Tá tudo bem. Não é uma... Não, assim, não tô tentando aparecer, tá ligado? Tô tentando... Tô tentando, porra, aparecer, eu quero dizer, aparecer mais do que eu sou, sei lá. Sim, eu gosto de viajar, de comer, com restaurante diferente. E aí chega um momento que você estourou no mundo e você não consegue mais fazer isso. É, não dava. Você é completamente privado mesmo, né? De sair da rua. Durou um ano e meio, dois anos isso daí, não foi? É, aqui sim, né? Aqui, aqui é... Não dava pro Michel Teló fazer porra nenhuma. Não, é, aqui é um pouco mais difícil. Até hoje, né? Fui... Hoje de manhã eu queria ir na pracinha com as crianças aqui, porque as crianças vieram junto, estão de férias. Aí já rola, tipo, esquece, tirou o pé e aí você perde aquele momento que o cara foi na pracinha pra brincar com as crianças. É só essa hora que eu tenho com eles. Aí já chegou o cara... Corre, Michel, Michel, canta aqui mais se eu tiver. Foda. Cantei, cantei, cantei. É, daí aparece uma galera. Então, puta, o objetivo era só que só tinha aquela 30 minutinhos ali com as crianças. Era deles, né? Então, isso... Tempo é um pouco mais difícil. Abertura